Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha deliciosa de uma sobremesa gelada de chocolate, gente, fica maravilhosa. Mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative as notificações pra sempre estar chegando os vídeos pra vocês e não esqueça de estar compartilhando com os amigos, tá? Vamos começar a receitinha? Bom, gente, pra começar em uma panela, vou colocar uma caixinha de leite condensado, 4 colheres de sopa de amido de milho, uma xícara de chocolate em pó, pode ser qualquer chocolate em pó, tá, gente? Pode ser 50%, 32% ou até nescau, tá? Agora eu vou estar misturando esses ingredientes com o fogo ainda desligado. Eu gosto de misturar no leite condensado, gente, porque fica bem mais prático, tá? Bem mais fácil pra não empelotar depois. Ó, coloca uma caixinha de creme de leite. Dá uma misturada também. Ó, misturei bem. Coloca 600 ml de leite. Dá uma misturadinha de leve pra poder ligar o fogo, tá? Ó, desgruda bem do fundo da panela, porque ele acaba grudando um pouquinho no fundo, tá? Então desgruda bem antes de ligar o fogo. Agora é só ligar o fogo e ficar mexendo aqui sem parar até engrossar, tá, gente? Quem tiver fuê e quiser mexer com fuê também pode, tá? Bom, gente, a minha sobremesa aqui, ó, já tá começando a querer engrossar. Então nessa hora aqui você tem que mexer sem parar mesmo, tá? Nem pensar em ir ali e já voltar, não. Tem que mexer sem parar, tá? Se você parar de mexer nessa hora aqui vai empelotar tudo, tá? Vai desandar sua sobremesa. É coisa rápida, tá, gente? Acho que eu fiquei mexendo aqui por cerca de uns 10 minutinhos até começar a engrossar. Ó, gente, começou a borbulhar assim, agora nós vamos deixar aqui por mais 2 minutinhos, tá? Pra poder cozinhar bem o nosso amido de milho. Prontinho, gente, já mexi por mais 2 minutinhos, desliguei meu fogo. Olha só a consistência que ele tem que ficar. Coisa linda, né, gente? Agora nós vamos lá pro balcão pra poder transferir pra travessa, tá? Agora é só transferir essa sobremesa maravilhosa, gente. Olha só isso. Olha essa consistência. Que delícia. Dá vontade de nem deixar esfriar, de comer assim mesmo. E agora é só espalhar bem aqui na travessa, tá? Agora, gente, antes de levar pra geladeira, eu vou colocar um plástico filme aqui em contato, tá? É importante colocar se você não quiser que fique tipo uma casquinha aqui por cima, tá, gente? Que se você não coloca, ele tipo forma uma casquinha aqui por cima. Então, o meu, pra não ficar, eu vou colocar, tá? Mas se você não tiver, não se importar de ficar essa casquinha, não faz mal, não precisa, tá? Coloca bem em contato. Prontinho. E agora é só levar lá na geladeira por três horinhas ou até que você perceba que ficou bem geladinho e bem firminho, tá? Bom, gente, já ficou pronta a nossa sobremesa. Vamos tirar esse plástico agora de cima. Olha só que linda, gente. Agora, pra finalizar, eu vou tá polvilhando o granulado aqui por cima, tá? Bom, gente, agora eu vou tá tirando um pedacinho pra você estar vendo de pertinho como é que ficou essa delícia. Olha só essa consistência, gente, fica bem firminho. Olha só isso, gente. Bem de pertinho aqui pra vocês. Agora eu vou tá colocando num pratinho, tá? Pra você estar vendo melhor. Olha só isso, que bonito, gente. Olha essa consistência. Vale super a pena tá fazendo aí na casa de vocês, tá? E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aqui nos comentários. Beijão. E até a próxima. Tchau!